Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing e da publicidade do Brasil. A partir de agora, as nossas entrevistas também são exibidas em vídeo. Para quem quiser ouvir as outras adições, lá no Spotify e no Apple Podcasts, a gente tem mais de 70 episódios para vocês. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana o convidado é o Leonardo Rocha, que é diretor de marketing da B2W Digital. Tudo bem, Leo? Prazer falar contigo. Fala, Renato. Tudo bem? Prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Legal. Você cuida da plataforma digital da B2W. Eu queria saber o que significa isso. Quais são as marcas e quais são as ações que são o seu foco? Legal. No fundo, enfim, a gente cuida aqui do marketing como um todo na B2W. Passando rapidamente o que é a B2W. A B2W é uma companhia que controla os sites da Americanas, Submarino, Shoptime e Soul Barato. Então, o que são esses sites? São sites de e-commerce no final e a gente hoje é mais do que um site de e-commerce. Nós somos aqui uma plataforma digital, de fato. Por que uma plataforma digital? Porque há muitos anos atrás a gente era exclusivamente um site de e-commerce que vendia produtos que nós mesmos comprávamos. Então, o que a gente chama de modelo 1P. E já de muitos anos pra cá, nós nos tornamos uma plataforma híbrida que também tem o 3P, que no fundo é o marketplace, onde a gente disponibiliza a nossa plataforma, o nosso tráfego e etc. Pra que outros vendedores vendam aqui também dentro dos nossos sites. Mas, no fundo, a gente consegue oferecer mais sortimento, mais profundidade de estoque pros nossos clientes. E, enfim, no fundo é uma relação de ganha-ganha pra todo mundo. Antigamente vocês vendiam os produtos que só você tinha, né? Só as suas empresas tinham. Hoje, se uma empresa X quiser usar a plataforma da B2W, da Americanas, pra vender, ela vende por vocês, na verdade, né? Isso ajuda muito também os varejistas menores, né? Perfeito. A gente, se você for ver, hoje a gente tem 87 milhões de produtos dentro do site. Se dependesse exclusivamente do nosso comprar e vender produtos, dificilmente a gente chegaria a uma quantidade tão expressiva de produtos. Mas, de fato, a gente, esse modelo de negócio, ele permite, inclusive, que, como você falou aí, pequenos varejistas, às vezes, às vezes até de regiões específicas, e pequenos, pequenos mesmo, até o varejista que não tá no online ainda, a vender na região dele. Então, um exemplo disso, por exemplo, a gente tem aí mais de 3 mil pequenos lojistas conectados na plataforma, que oferecem um serviço que a gente chama aqui de, enfim, uma parte do old show no final, mas, basicamente, é poder entregar na casa do cliente em até 3 horas. Então, eu conecto esse lojista aqui, e aí ele pode vender na região dele, isso foi muito importante aí no período de pandemia, mas ele pode vender na região dele utilizando a nossa malha de entrega. Então, o produto dele aparece no meu site, o cliente compra, vai lá um entregador, pega na loja desse lojista e entrega na casa do cliente. Bem mais ágil, na verdade, né? Como você comentou, isso foi muito útil durante a pandemia, né? Os números apontam que o e-commerce cresceu 5 anos em 1 no Brasil, no ano passado. A gente estava preparado para esse avanço, como que foi se adequar ao ritmo de crescimento do e-commerce e das vendas digitais no ano passado? Foi, de fato, um processo nesse nível que você falou, 5 anos em 1. A gente chegou aí a uma quantidade de clientes ativos na plataforma de mais de 21 milhões. Então, de fato, a gente cresceu essa quantidade de clientes, pegando os últimos 5 anos, enfim, foi o que a gente adicionou em um único ano. Mas eu acho que a essência do próprio e-commerce, do próprio varejo digital, dado que é um negócio que vem em um ritmo de crescimento sempre ao longo dos anos, com exceção de um ano ou outro, em um ritmo bem acelerado. Então, no fundo, a gente já é muito acostumado a esse processo de mudança e de agir rápido. Eu posso dizer que aqui na companhia a gente tem isso muito no DNA e a gente tem muita liberdade para fazer, enfim, as coisas com agilidade. Então, a gente tem muita autonomia para tocar as coisas aqui, permite que a gente consiga agir rápido. E, de fato, a pandemia, ela trouxe isso. A gente estava lá em março do ano passado, com tudo prontinho para operar, segundo trimestre, tudo planejamento, tudo certinho, exatamente o que ia fazer, campanha provada, tudo funcionando. E aí, do nada, beleza, já vinha acompanhando, obviamente, o cenário, mas eu acho que pouca gente tinha tão claro na cabeça de que a gente ia entrar em lockdown, uma coisa que nunca aconteceu, enfim, ninguém tem nenhuma lembrança disso. E aí, mudou tudo. Então, a gente observou no nosso site a mesma coisa, quer dizer, as pessoas entraram em lockdown, nosso site começou a receber mais tráfego e as pessoas começaram a buscar coisas que elas não estavam acostumadas a buscar no e-commerce em geral, não só aqui com a gente. Então, o tráfego, o volume de buscas para máscaras, por exemplo, N95, para álcool em gel, para diversas categorias, essa foi a busca inicial, né? Tipo, isso foi engraçado, na verdade, porque a gente observou esse comportamento explosivo e ele foi mudando dentro desse processo de mudança. Então, no final, o primeiro foi, precisamos de segurança, oxímetro, álcool em gel, máscara, enfim, tudo que a pessoa precisava. Depois, as pessoas foram trabalhar em casa e falaram, não, mas eu acho que eu preciso de um notebook, eu acho que eu preciso de um monitor, não, eu preciso de uma cadeira melhor. Então, ele começou a melhorar a estação de trabalho dele e depois ele começou a reparar na casa dele e falar, minha casa não está tão boa assim, eu preciso melhorar a minha casa. E aí, as pessoas começaram a procurar ainda mais produtos para casa. Foi interessante acompanhar isso, mas isso exigiu que a gente tivesse que fazer muitas mudanças muito rápido. Então, a gente fazia, observando, a gente observa muito esse comportamento de busca do cliente como um indicador claro do comportamento dele. Disso tudo que você falou do ano passado, quais foram os produtos que vocês mais venderam no ano? Acho que todo mundo esperaria que o produto que a gente mais vendeu no ano seria celular, geladeira, enfim, produtos mais comuns de encontrar na internet. Acho que o que a gente mais vendeu no ano passado foi banana, limão e tomate. Isso é verdade, fato. No fundo, a gente no ano passado, a gente fez uma aquisição no início do ano passado que foi o pessoal do supermercado Nau, que no fato é uma plataforma que conecta supermercados dentro dessa plataforma e, enfim, aí presta o serviço para o cliente de entregar produtos de mercado. E aí, eu estou falando de produto de mercado de verdade, né? Tipo, é o produto do nosso mercado de dia a dia. Não é unicamente vender produto de limpeza, enfim, que são produtos mais fáceis de armazenar, etc. É o produto fresco, né? Então, a gente vende pão, vende de frutos que eu falei, enfim, legumes, etc. Então, a gente vende esse tipo de produto. Então, essa aquisição que a gente fez possibilitou a gente acelerar ainda mais. Então, no fundo, se você pegar o plano que a gente tinha para essa iniciativa de supermercado, que era um plano aí de, vai, acho que, sei lá, cinco anos, a gente fez esse plano em cinco meses. Porque o processo se acelerou, as pessoas precisavam comprar mercado em casa. E aí, a gente conectou, no fundo, o supermercado Nau dentro da Americanos. Criamos o Americanos Mercado, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente vem divulgando bastante aí esse ano também. E isso possibilitou, enfim, oferecer mais uma gama de produtos para o cliente, um serviço diferente que ele não estava acostumado a ter na Americanos e também na internet como um todo. Então, esse sim foi o destaque em quantidade de pedido, sem dúvida nenhuma, em volume. Mas, cara, eu posso dizer que a gente vendeu de tudo. A gente vendeu muito móveis para a casa do cliente, cadeira de escritório, vendemos muito notebook. Obviamente, celular, né? Para caramba também. E aí, enfim, tem um shift um pouco de alguns produtos, né? Por exemplo, antigamente você tinha um volume de venda, por exemplo, para malas e mochilas e produtos para viagem, etc. Isso, de fato, diminuiu bastante porque o cliente não está mais viajando, né? Ou não está viajando para longe. Mas, em compensação, outros produtos começaram a vender muito mais, né? E, inicialmente, até produtos de beleza, enfim, tinham um ritmo um pouco menor, mas depois isso tudo voltou ao normal e começou a vender muito. Então, enfim, se eu pudesse destacar, acho que o principal, sem dúvida, são os produtos de mercado, né? Isso é... Quando a gente fala que a gente vendeu mais banana do que celular, as pessoas não acreditam muito, mas é verdade, bem mais, na verdade, porque aí é a quantidade, né? Mais produtos para casa, em geral, produtos para cuidado pessoal. As pessoas começaram a fazer mais coisas em casa, né? Então, utilidades domésticas, panela, enfim, prato, esse tipo de coisa, foram produtos aí que tiveram muito destaque no ano passado. E o interessante é que isso segue acontecendo. O cliente, eu acho que ele teve uma mudança de comportamento, mas ele continua com essa mudança, mesmo quando, enfim, os lockdowns diminuíram, terminaram, apesar de a gente estar numa fase agora um pouco mais difícil de novo, mas o comportamento do cliente se mantém fazendo as compras pela internet, porque, de fato, ele experimentou, né? Você deu dois exemplos bacanas aí, né? A venda de produtos perecíveis, né? Frutas e legumes, e entrega até três horas. A gente, basicamente, fala da venda do e-commerce digital, mas, muitas vezes, a gente esquece de um ponto que é extremamente importante, que é a logística, né? As pessoas precisam receber de forma rápida, né? Se elas compram na Americanas, é porque elas esperam que as Americanas entreguem logo os produtos para elas. Como que foi essa integração com as lojas físicas, e como que foi a importância da logística nesse momento também para vocês? A logística é uma prioridade para a gente já há muito tempo, né? A gente tem uma, enfim, a gente fez até uma companhia aqui dentro que fica focada em tocar as nossas iniciativas de logística, tanto para lojas americanas quanto para a B2W, mas a gente já vem com a integração com as lojas físicas há muito tempo, né? A gente, no fundo, só acelerou esse processo. Algumas vantagens que a gente tem, nesse caso, é que a loja americana, só de loja americana você tem mais de 1.700 lojas no Brasil todo. E são lojas no Brasil todo de fato, né? Então tem lojas americanas em todos os estados do Brasil, o que dá uma abrangência para a gente muito grande. Quem é que consegue fazer uma entrega de celular em 3 horas num estado mais distante aí de São Paulo, onde estão os principais centros de distribuição, etc? Eu consigo entregar em qualquer estado em 3 horas, em qualquer cidade, nas principais cidades onde a gente tem loja. E o sortimento da loja também é um sortimento mais amplo, né? Então ele é um sortimento de muita recorrência. Então se você precisar comprar, enfim, comida, lanche, produto de limpeza, fralda, bebida, enfim, qualquer produto do seu dia a dia, além de celular, notebook, TV. Outro dia eu comprei uma TV de 50 polegadas e chegou na minha casa em menos de uma hora. Beleza, eu vivo numa grande cidade, mas algo relativamente impensável aí para um prazo de entrega num site e-commerce. Isso consegue nos dar muita agilidade. E além disso, a gente vem expandindo aí nossos centros de distribuição, né? A gente está aí, fechamos o ano com 22 centros de distribuição no país inteiro, em diversos estados, Minas, Pernambuco, Paraná, Rio, Rio Grande do Sul, enfim, em diversos estados aí. E a gente vem entendendo cada vez mais que o cliente quer tudo e ele quer tudo agora. Agora, na verdade, eu acho que o nosso ambiente da vida no dia a dia de todo mundo, com tudo que a gente tem hoje disponível à nossa mão, né? É igual antigamente, quando você pedia um táxi, você tinha que agendar um táxi e falar, vou pegar um táxi às 5 da tarde porque eu tenho uma reunião em um determinado lugar. Hoje em dia, se o Uber demorar 5 minutos, você já fica estressado. O cara não quer esperar. Então, isso no final gera um comportamento no cliente que reflete em tudo, né? Então, as pessoas começam a se acostumar a querer tudo para agora, né? Tudo para o quanto antes. Então, a gente já entendeu isso. O processo de integração com as lojas físicas e com o varejo físico para permitir a entrega em 3 horas é uma dessas iniciativas para entregar mais rápido para o cliente, para gerar conveniência, né? Nosso negócio aqui é gerar conveniência para o cliente, atender o cliente rápido. E ter os nossos centros de distribuição mais perto do cliente, e aí do cliente Brasil, né? Então, ele não tem o objetivo de ser uma companhia que vende para o sudeste, a gente quer atender o Brasil inteiro. Vente que a gente entregue cada vez mais rápido. Então, estamos muito focados nessa iniciativa de entregar mais rápido. A gente vem melhorando bastante os números aí de entrega em 24 horas, enfim, e entrega em poucas horas. E esse é o nosso foco, né? Como a gente costuma dizer aqui, nosso objetivo, nosso lema é oferecer tudo a toda hora em qualquer lugar. Então, tudo é tudo, de fato, a toda hora em qualquer lugar. Quer comprar em casa, quer ir na loja, quer retirar o produto na loja. E tem que ser o tempo inteiro, né? Tem que estar disponível para o cliente o tempo inteiro oferecendo tudo que ele precisa. O consumidor talvez tenha ficado mal acostumado nesse lado, né? Nessa questão da entrega rápida. Além disso, a gente está numa era de crescimento dos super apps, que são os aplicativos que vendem de tudo a todo tempo, a toda hora, como você falou. A gente tem vários no mercado. Como que é se destacar com os concorrentes? Se destacar entre os concorrentes para que o consumidor escolha o seu aplicativo e não o outro na hora de fazer uma compra? Então, assim, por incrível que pareça, eu costumo dizer isso aqui bastante, a gente usa isso bastante nas conversas, quando a gente atende bem o cliente, ele volta. É impressionante isso, né? Ele fica inventando mil coisas. Só atender bem o cliente que ele vai voltar. Então, no final, acho que a principal coisa que a gente tem que ter na mente é isso. Agora, o que é atender bem o cliente? Falando assim, parece fácil. Mas é oferecer uma experiência boa, ele ter as informações necessárias para tomar a decisão na hora de comprar, é entregar o mais rápido possível, é oferecer um preço que seja justo para o cliente. Então, esse negócio de super app, a gente já fez muita análise sobre isso aqui. Então, quando você olha países, tirando aqui o Brasil, que está num momento diferente, mas quando você analisa Estados Unidos, Europa, Índia, China e outros países que estão um pouco mais avançados na adoção de aplicativos, enfim, e do varejo digital como um todo, você tem caminhos diferentes. Na China, você tem, sim, um app que praticamente faz tudo para você. Nos Estados Unidos, não é muito bem assim. Você tem app para fazer uma coisa, app para pegar condição, app para pagamento e as coisas são um pouco separadas. Então, no final, a gente ainda não tem muito claro como é que vai ser isso no Brasil. Se o cliente vai querer, de fato, ter um aplicativo que resolva tudo. Porque no Brasil, diferente da China, por exemplo, você tem muita concorrência. Você tem muita opção para o cliente. Então, é mais difícil. Na China, o processo de consolidação é mais fácil, porque você tem pouca concorrência. Então, você não tem lá os grandes players do mundo para poder competir e criar, enfim, fazer com que o cliente queira olhar um pouco para o lado e ver se tem alguma outra opção para ele que seja bacana também. Então, mas, por exemplo, quando a gente olha a AME Digital, que é a nossa carteira digital, a AME, ela, de fato, é um super app, oferece diversos serviços dentro do aplicativo. São mais de 50 funcionalidades no final. E é um caminho de super app. Quer dizer, é um caminho que se o cliente quiser fazer tudo via app AME Digital, ele pode fazer. Ele tem lá a conta bancária dele. No final, funciona dessa forma. Ele tem, pode comprar nos nossos sites, pode comprar em outros sites, pode comprar em restaurante, pode abastecer no posto BR, ganhar cashback. Enfim, é um ecossistema inteiro ali que o cliente pode ter tudo dentro. Mas se ele preferir, ah, não, vou entrar até o app da Americanas, porque eu vou entrar na Americanas, vou comprar o produto na Americanas, porque eu prefiro que essa... Beleza, a gente tem o app da Americanas também. Então, a gente quer dar opção para o cliente. Obviamente, se ele quiser optar por usar tudo dentro do aplicativo, sem problema nenhum, ótimo. Mas se ele quiser usar os nossos todos os aplicativos, bom também. A gente quer atender o cliente. Então, se é super app ou... Acho que às vezes tem muita... Ah, super app é muito legal. Parece que é mais um negócio marqueteiro do que propriamente um grande benefício para o cliente. Tem que ver quem que vai atender o cliente de forma correta, né? Você me deu três, quatro exemplos de serviços e produtos que não existiam, sei lá, cinco anos atrás, né? Então, a gente vai para o break e na volta a gente vai falar sobre a mudança também na publicidade nesses últimos três, quatro, cinco anos. Legal. Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Claudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no All. Voltamos. O convidado dessa semana é o Leonardo Rocha, que é diretor de marketing da B2W Digital. Léo, a gente estava falando das mudanças de serviços e produtos nos últimos três, quatro anos. No ano passado, especificamente em 2020, o ranking do Advertising Age, que é o maior veículo de publicidade e comunicação do mundo, apontou que a Amazon se tornou o maior anunciante do planeta. O site, que era um site, passou a P&G, que é uma indústria de varejo que vende produtos, como o maior anunciante do mundo. Isso mostra exatamente o quanto a publicidade mudou nesses últimos anos, quando uma empresa que, na verdade, ela teoricamente só vende produtos, ela passa, ela ultrapassa uma multinacional de produtos de varejo? De fato, o ambiente da publicidade, ele evoluiu muito. Vamos pegar aí, principalmente, acho que os últimos dez anos, é onde a gente teve as principais, acho que mudanças. Quando você fala o caso da Amazon, é uma empresa global que é enorme, uma empresa gigantesca, com um faturamento gigantesco e que, de fato, acaba tendo um volume de investimento muito grande. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, a publicidade antigamente era muito mais fácil, na verdade. A vida do marqueteiro antigamente era uma vida que, enfim, tinha muita coisa para fazer, mas era muito mais simples. Basicamente, você via lá TV, jornal, rádio e, enfim, um portal, um banner na home de um portal e era isso aí. Fazia uma campanhazinha simples e fechou, está pronto. Hoje, a complexidade que envolve você fazer marketing, falando assim, fazer campanhas e conversar com o cliente, nossa, a quantidade de informação, a quantidade de dados, a quantidade de opção de coisa que a gente tem para falar, de formas diferentes de falar, de abordar o cliente e quando o digital vem cada vez mais tomando tamanho, ganhando proporção, você acaba observando esses movimentos de grandes players aí. Eu acho que tem, assim, tem, vamos lá, vou tentar quebrar em dois aqui. O primeiro lado é, a gente tem muito mais opção, é uma P&G, é uma companhia que, enfim, é gigante também e tal, mas é uma companhia que, enfim, estava lá muito nessa fase do que eu estava falando, que é anúncio de TV, o negócio ali é um pouco mais para esse caminho. E eu vejo um ótimo valor em TV, não estou dizendo que TV é ruim não, TV compõe o mix de marketing. Mas essa mudança e essa quantidade de opção que a gente tem hoje para falar com o cliente, seja via Google, via Facebook, via, enfim, tem mil opções, via todos os portais, via o próprio Wall, etc. Você tem várias formas de falar com o cliente, então isso te dá uma abrangência maior, você tomar decisões e migrar um pouco parte desse investimento. Companhias que crescem muito, naturalmente, elas vão começar a investir mais, porque, enfim, ela cresce a venda e acaba que o volume de investimento aumenta, no caso de uma Amazon, que é uma companhia global, etc., acaba tendo esse crescimento. Agora, por outro lado, então você falando, quando aumenta aqui o shift, você tem um lado de concorrência no final, então também a publicidade é um negócio que vai para um caminho que, beleza, talvez se não existisse tanta concorrência, o volume de investimento seria um pouco menor, mas quando você tem muita concorrência e muita gente falando com o cliente, se você não falar também, enfim, o cliente vai acabar esquecendo, como você atende muito bem, ou aquisição de novos clientes, etc., então acho que o caminho da Amazon vai um pouco para esse lado, ela ainda há muito tempo sozinha, já tem algumas ameaças e outros países ela não consegue entrar muito bem, outros países ela entrou e acabou dominando o mercado, etc., então também se entende lá que, o que é o que a gente fala aqui? O objetivo do marketing no final, a gente tem que falar muito com a percepção do cliente, a percepção que o cliente tem sobre o nosso negócio, ela é construída pelas campanhas e pelo que a gente conta e pela experiência que ele tem de fato com o nosso negócio aqui, não dá para andar muito sozinho, o marketing é o motor que impulsiona a máquina no final, mas a máquina tem que estar funcionando bem, então quando você fala nesse crescimento eu vejo por esse lado, acho que é natural, depende sempre da comparação que a gente faz, mas quando faz uma comparação desse tipo, o mercado está gigantesco, muito grande, o investimento dele vai aumentar de fato e acho que ele absorve melhor esse mix de marketing indo para o digital do que o outro player aí. Você citou bem um exemplo que a Americanas hoje já tem, você patrocina o Big Brother na televisão, o cara entra no site no dia seguinte para ver notícias sobre o Big Brother, ele entra no Wall, no Splash, para ver as notícias do Big Brother e ele é impactado por um banner da Americanas que estava no programa ontem, e aí o cara pode fazer a compra ou não, e aí se ele de repente não faz a compra, ele vai para o Instagram, ele está lá brincando no feed do Instagram, de repente ele passa por uma oferta da Americanas, ele é impactado novamente, então isso faz com esse tripé de tecnologia, de dados e a criatividade no final das contas, seja extremamente importante. Com esses dados todos que você consegue extrair do cliente, a publicidade, a propaganda fica mais chata porque não tem uma Big Idea, ou na verdade ela se torna ainda mais desafiadora porque ela não tem justamente essa Big Idea? Na verdade eu acho que ela fica muito mais legal do que ela era antes, porque a gente consegue, por exemplo, personalizar mais as coisas, o que é muito legal para uma pessoa, a gente fala isso bastante aqui inclusive, quando a gente fala de cultura data-driven mesmo, e é o que a gente vive aqui no dia a dia, e respeita no dia a dia, quando alguém chega e fala assim, mas quando eu fiz isso, você é zero dentro de uma base de 21 milhões de clientes, quem é você perto de 21 milhões de pessoas? Então tem que ter o dado para falar, então a gente usa muito a informação, as informações que a gente pode coletar, e eu acho que isso dá para o profissional de marketing, mais insights e mais ideias legais de campanhas, de como abordar o cliente, de como falar com o cliente, fazer ações diferentes, um exemplo disso, quando a gente fala de live commerce, de lives, o negócio de lives foi um negócio que explodiu bastante no ano passado, a gente iniciou o processo de live commerce aqui na Americanos em junho, fomos o primeiro player a começar a fazer o live streaming no Brasil, iniciativa super forte lá fora, mas o que permitiu a gente fazer isso? A gente conseguiu, consegue olhar e falar, o cliente gosta de consumir conteúdo, ele gosta de consumir vídeo, por que eu não consigo unificar um pouco essas coisas? Porque eu vejo que o cliente em rede social, ele gosta de interagir, então quando a gente faz uma ação do Big Brother, gera um monte de interação, do cliente com a gente, então enfim, gera um monte de coisa para a gente falar com o cliente, o cliente quer falar, quer ser ouvido, a mão hoje é, enfim, tem os dois caminhos, então o cliente quer participar da conversa, então criamos um negócio de live commerce por isso, será que a gente, a gente criar um conteúdo bacana, que o cliente consiga entender o produto que ele curte, ou que ele tem interesse, tem uma pessoa que seja referência no assunto, para falar do produto, muitas vezes a gente traz muito sério, a gente traz celebridades, etc., para falar dos produtos, será que o cliente não vai gostar? Vai fazer com que o cliente volte mais vezes no site, porque ele vai querer consumir esse conteúdo cada vez mais, então eu acho, acabei indo um pouco para o universo de live aqui, não consigo, acabo sempre falando disso, a gente está muito empolgado com esse assunto, mas voltando à tua pergunta aí, eu acho que o marketing ficou muito mais legal, acho que a gente consegue fazer, quem é criativo consegue fazer campanhas muito mais legais, com essa ponta de você faz uma ação na TV, depois conecta na internet, e aí continua a conversa, não é uma ação tão pontual de, que beleza, tem aquela beleza dos grandes anúncios aí do passado, que criaram bordões, que criaram frases marcantes, e isso é ótimo, então faz todo sentido, mas eu fico imaginando o cara quando criou uma campanha dessa lá atrás, o que ele poderia ter feito lá, se ele tivesse essa quantidade de opções no digital, para continuar a conversa, então no final, a gente consegue ser muito mais abrangente, e amplificar muito mais a mensagem, do que a gente conseguia fazer antes. Uma das maneiras de amplificar essa conversa, é fazer parcerias com influenciadores, vocês fizeram uma parceria grande com a Camila Coutinho, para começar essas live streamings, exatamente, e depois vocês mudaram também até o perfil dos apresentadores, vocês trouxeram vendedores reais, para vender os produtos nas live streamings, é engraçado que a live stream, nada é do que aqueles canais de compra dos anos 80, só que agora, o cara assiste se ele quer no computador, no celular, não tem que ficar botando na televisão, no canal, que era uma coisa chata na época, e agora você participa, porque você acha divertido, assistir aquele programa, deixa de ser um programa de vendas, para ser um programa de entretenimento. Queria juntar duas perguntas, esses vendedores reais, eles trazem a verdade, para dentro da publicidade, da propaganda, porque aquilo que ele está fazendo, é marketing, e por outro lado, você oferecendo, um programa específico, para o telespectador, no caso, está lá na TV, é um telespectador, você acha que os grandes varejistas, eles podem se tornar, os grandes centros, também de entretenimento, além do que, além de vender produtos para os clientes? Tem pouca dúvida disso, eu acho que sim, no fundo, é uma nova forma de se comprar, quando a gente fala de live streaming, a gente de fato trouxe a Camila, lá no início, até porque ela já estava envolvida, nesse tipo de projeto, ela já tinha ido para a China, há pouco tempo, tinha visto lá, em loco, como é que esse negócio funciona, e como esse negócio está grande lá, então as pessoas simplesmente adoram fazer as compras via live streaming, eu acho que ele tem uma diferença um pouco do que você falou aí, do modelo mais lá de trás, então, por quê? Porque ele oferece a via de mão dupla, então o objetivo ali é o cliente interagir, falar, faz o seguinte, coloca, pega esse batom aqui, passa o rosa que eu quero ver como é que fica, e aí a pessoa que está apresentando, ah, legal, vou ver aqui, porque isso aqui é muito bom, olha só e tal, então ele vira meio que um papo, é como se às vezes entrar numa loja, e você conversar com o vendedor, então, o processo anterior, e até pegando o nosso exemplo aqui do Shoptime, que foi o primeiro canal de TV no Brasil, a fazer esse tipo de, enfim, esse tipo de transmissão, e esse tipo de venda, o Shoptime também está passando por um processo de reinvenção, nesse sentido, porque quando você fala de um vendedor, que está lá e ele vendendo de tudo, ele tem um nível de credibilidade, porque ok, ele está ali usando o produto, então ele está mais na demonstração, mas quando você pega um cara que é referência, ou quando é o próprio dono da loja, e é um vendedor que conhece no detalhe o produto, e ele consegue conversar com o cliente, você muda o negócio, você muda o negócio completamente, e aí a gente traz ainda mais o negócio do varejo físico para o online, porque qual é uma das vantagens do físico hoje? Você entra às vezes em uma loja, e se você estiver na dúvida do produto, você conversa com o vendedor e ele vai te dizer, o online, você tem que disponibilizar obviamente toda a informação no site, mas é um pouco mais difícil, porque você não tem uma pessoa para você recorrer, então depende muito do cliente fazer pesquisa, e procurar informação, etc, se as informações não estiverem obviamente no site, com o live commerce não, você consegue juntar as duas coisas, e mais, acho que as pessoas também estão muito acostumadas, a cada vez mais consumir vídeo na internet, já há muito tempo, o YouTube é prova disso, o TikTok é uma prova disso, como é que essas coisas cresceram tão rápido, se eu ainda consigo juntar um entretenimento, então uma pessoa que seja engraçada, que vai fazer alguma coisa, que as pessoas gerem mais curiosidade, além de só o produto, do processo de compra, eu agrego mais valor ainda ao negócio, então de fato a gente acha, e acredita muito, de que isso no Brasil vai se tornar daqui a alguns anos, um negócio muito relevante, muito grande, o brasileiro tem formas de comprar, formas de interagir, o brasileiro é um dos povos aí no mundo, que mais consome rede social no mundo inteiro, então isso tem tudo para dar certo, e é para aí que a gente está, é para aí que a gente está apontando aqui, grande parte das nossas forças. E ainda mais agora, que cada um tem a sua própria tela, antigamente se sentava na frente da televisão, a família se sentava, assistia ao mesmo canal, agora cada um fica na sua tela, e cada um assiste o que quer, se você coloca uma pessoa divertida, para vender um produto, de repente a pessoa nem assiste para comprar, ela assiste só para participar, você estava me contando, que parte da diretoria, tem atuado no escritório da empresa, e muita gente está ainda trabalhando de home office. Quais são os aplicativos que vocês usam aí internamente, para organizar essa vida profissional? E quais são os aplicativos que você usa no dia a dia? Porque como você atende uma conta, trabalha com vendas, o saque é 4.0 hoje, o dia inteiro chega reclamação, aviso, pedido, elogio, como que você faz para dividir a sua vida profissional, e sua vida pessoal, se você dorme, se você não dorme, como que está esse dia a dia? Boa pergunta, não, sim, eu durmo, aprendi ao longo do tempo que dormir é muito importante, mas não pode dizer que eu durmo tanto assim, mas eu durmo. Mas falando de organização, eu acho que aqui, a gente já tinha bastante coisa aqui, de comunicação no digital, de organização, quando obviamente partimos aí para o home office, o Zoom se tornou uma ferramenta extremamente importante, então a gente usa o Zoom o dia inteiro, muitas vezes, todo mundo usa bastante aqui, eu sei que grande parte, apesar de eu não uso, mas grande parte do time usa o Trello, que é uma ferramenta de organização, para organizar tarefas, organizar fluxos e etc. Enfim, e a gente tem aqui uma ferramenta, que é o Workplace, que tem um chat interno, enfim, é uma ferramenta, é basicamente um Facebook interno, que nos ajuda muito a compartilhar informação, a fazer lives internos, a conversar entre equipes, então tem vários grupos para falar de diversos assuntos, tem funcionado muito bem, acho que no geral, o problema que a gente não tem hoje é de comunicação, e acho que de organização aqui, dada a quantidade de aplicativos que você tem à disposição. No fundo, eu acho que é muito pessoal, eu por exemplo, acabo mudando às vezes de um aplicativo para outro, mas um que eu já uso há muito tempo, continuo usando é o Evernote, basicamente tem tudo a minha vida ali, então às vezes você fala, está na rua, isso já muito antes da pandemia, eu precisava do número, da certidão de nascimento do meu filho, ah não, peraí, está aqui no Evernote, enfim, então você tem ali grande parte de informações, e coisas do dia que a gente precisa, e eu parto normalmente muito para um, aí é uma coisa meio organizada, meio freaky aí de, porque no fundo não dá tempo, quando a gente tem muita responsabilidade, muita coisa, você não se organizar, você não consegue fazer tudo, você fica estressado, vai sempre ter aquela sensação de que está deixando alguma coisa passar, então no final acaba, enfim, escolhendo as coisas que você precisa focar, e eu uso alguns aplicativos, eu uso o Notion, hoje é um aplicativo conhecido mais lá fora, acho que não sei se no Brasil a adesão é tão grande ainda, para principalmente organizar aí, as coisas que eu preciso fazer no dia a dia, tanto na minha vida pessoal, quanto aqui na companhia, e não só as tarefas do dia a dia, porque aí eu consigo quebrar isso em metas, e objetivos que eu tenho, e aí falando de OKR no final, mas metas e objetivos aí, para um prazo um pouco maior, então eu tenho obviamente as minhas metas e objetivos pessoais, eu tenho as minhas profissionais, e eu organizo isso tudo no mesmo ambiente, então no final, enfim, a vida profissional e pessoal, ela está muito misturada, então eu tenho conseguido com esse ferramental, e com esse mindset aí, enfim, com essa cabeça, organizar um pouco melhor o dia a dia aqui, para tocar essa quantidade de coisas enorme que a gente tem para tocar. Legal, você falou muito de misturar a vida profissional com a vida pessoal, hoje em dia, muitos dos executivos não tem mais como separar isso, desassociar isso, quem te inspira hoje, profissionalmente falando, mas pessoalmente também, porque não tem como desconectar uma coisa da outra? Bom, vai parecer, vai parecer que eu estou falando, porque é onde eu trabalho no final, mas não é, eu posso dizer isso por um motivo, eu me inspiro obviamente muito aqui na turma que criou a companhia aqui, o Beto, a turma do 3G, são pessoas que eu me inspiro, não só pelo tempo que eu trabalho aqui, eu tinha uma empresa antes, de vir para a B2W, então eu tinha uma empresa de marketing digital, de tecnologia para marketing digital, que foi vendida para a B2W em 2015, e desde então eu estou aqui na companhia, mas eu estou falando isso porque, nessa empresa que eu tinha, foi uma mudança muito grande, empreender na minha vida foi uma mudança muito grande, cabeça de trabalho inclusive, e a turma que a gente trabalhava lá, os investidores e etc, era uma galera do, enfim, com esse mesmo mindset aí, com essa mesma cabeça cultural, do pessoal do 3G, do Beto e, enfim, Jorge Paulo e Marcelo, então assim, a cabeça veio muito daí, então eu admiro muito a forma de pensar, e a forma de pensar em trabalho, a forma de pensar no profissional, e a forma de pensar no pessoal, eu me lembro, a gente começou a companhia em 2013, a nossa empresa lá, eu e mais um sócio, junto com o pessoal lá, e aí vinha aquelas coisas culturais, que até na época era um pouco estranho, você falou, cara, calma, o pessoal tem que separar um pouco, não, o pessoal profissional, quando você gosta, parece que você está de férias, e você começa a absorver algumas coisas na cabeça, você fala, realmente é isso, eu gosto de trabalhar aqui, estou feliz, por que eu tenho que me preocupar, então se tiver um problema no domingo, eu não vou atender, porque quando você tem a sua empresa, e aí acho que essa é uma grande diferença, e eu admiro muito quem empreende, e empreender não é necessariamente criar uma empresa, você pode empreender em outras empresas, mas quando você está empreendendo, você não tem essa diferença, a empresa é sua, então você não vai, se tiver um problema, você não vai atender o telefone no domingo? Claro que vai, porque é só você que atende o telefone, então quem tem que resolver o problema é você, então é o negócio da responsabilidade, de você ter a responsabilidade com você o tempo todo, então o empreendedor, empreender me trouxe muito esse entendimento, que o pessoal já tinha, e que a gente tem muito aqui dentro da companhia hoje, para falar, e beleza, quando você também está num momento pessoal, você fala, hoje eu não vou trabalhar, porque eu estou resolvendo o problema, estou com o problema pessoal, etc, não tem problema nenhum também, então assim, não existe aquele negócio que você tem que entrar às nove, sair às seis, porque é isso aí e depois desliga, eu acredito pouco nisso, eu acredito em comprometimento, eu acredito em ter responsabilidade, tem um livro que eu já li algumas vezes, inclusive chama Extreme Ownership, e o pessoal que escreveu são Navy SEALs americanos e tal, mas eles falam muito de disciplina e de comprometimento, quando você fala de Extreme Ownership, no final você está falando, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é sempre sua do que acontece, não tem que botar a culpa nos outros, se você tem um objetivo e algo para fazer, você tem que fazer, não importa o que aconteça, tem que ter disciplina para fazer, e tem que ter essa cabeça de que, a responsabilidade é sua, exclusivamente sua, se deu errado o problema é seu, se deu certo é seu, e obviamente do time, obviamente, então no final o que a gente fala, tem algumas coisas que a gente vem discutindo bastante, não existe time ruim, existe líder ruim, por quê? Porque é o líder que construiu o time, então eu estou falando do livro, porque isso conversa muito com essa cultura, que eu mencionei antes, então o líder é responsável por tudo, obviamente todas as pessoas que tem, algum tipo de liderança, são responsáveis pelas suas frentes, mas em última instância, quem está liderando toda essa, essa turma, ele é o responsável por tudo, porque ele colocou os outros líderes, que colocaram aquelas equipes, e que distribuiu todas as metas, enfim, e que orientou a turma toda para trabalhar, então acredito muito nisso, e isso depois de empreender, me inspirou bastante, continua me inspirando aqui, e acho que isso, dá muita motivação para continuar trabalhando, a trabalhar, não tem aquele essenso que muita gente tem, que é ruim no final, que eu acho que é, quando você fala, chegou o domingo, amanhã eu tenho que trabalhar, não, na verdade chegou o domingo, você fala, cara, legal, aquela coisa que eu pensei agora, vou poder fazer amanhã, porque estou animado para fazer, e etc, mas é óbvio que o teu ambiente de trabalho, tem que te permitir fazer isso, e acho que a gente tem bastante isso aqui. Legal, tem que saber dividir, mas aproveitar todos os momentos para crescer, e é uma lição para a gente que trabalha dia a dia, que mata os leões todos os dias, lembrar que os líderes têm que estar à frente, da equipe toda, senão não adianta nada. Léo, obrigado pelo tempo, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, enfim, espero que tenha sido legal, eu gostei, e enfim, sempre que tiver alguma oportunidade, pode me chamar que eu venho. Pode contar com isso. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do UOL, ativar as notificações, para receber os lembretes dos nossos vídeos. Toda terça-feira tem uma entrevista nova aqui no podcast. Valeu, gente, semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia e Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês. UOL E aí E aí